Salve gente, tranquilo, eu sou o Dranky, tô aqui pra começar mais um vídeo, tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Naruto Legacy aqui no canal, rapaziada Tô aqui pra trazer uma nova addon, que pode ser futura addon do Guerra, tá ligado? Suposição, demorou? Mano, então rapaziada, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like aí pra nós Porque essa addon aqui tá muito top, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês tudo, eu botei só alguns no modo porque tem muito, tá ligado? Botei os mais importantes, entre aspas, então eu chamei meu amigo Nen aqui, hein, Nen? E aí, meu querido? Mano, hoje a gente vai ver essa addon que é novíssima, tipo, mano, não tem nem lançado ainda esse completo do jeito que tá aqui Ela tá na beta ainda, uma coisa assim Então, vamos ver o que a gente espera dessa addon porque, mano, tem muita coisa Então, como eu disse, só, tem alguns modos pra gente testar e vamos ver o que a gente acha, demorou? Bom, eu acho que vai ser da hora, vamos embora lá? Beleza, então escolhe um baú, Nen, quem é que escolhe? Tem três Tem três Um, dois, três Vamos Ah, vamos nesse aqui Nesse aqui? Beleza, galera, esse baú aqui Uh, tem os negócios Beleza, eu pego o primeiro, você pega o segundo Olha aí, o que que tem? Como assim? Ah, segundo assim Olha isso aqui Esse aqui é o modo sábio da Tsunade, se eu não me engano Sim Nossa, ele é bem forte Deixa eu ver o que que você pegou O que que é isso? Modo do Tobirama Ah, tem o modo do Tobirama nessa addon, véi Que doideira Não, não tape em mim Não, não tape em mim Vê É, não Eu te dou dano? Não mesmo Não, pô É, parece Parece que a regeneração dessa addon aqui é muito forte Beleza, então Esse aqui é o meu próximo modo, tá ligado? Ali, ó Olha isso Olha esse Suzano do Sasuke, véi Tipo, é como se fosse com a Materatsu, tá ligado? A Materatsu, olha isso Bagulho lindo, véi Tá muito bonito esse Suzano, tá ligado? Parabéns, Iago Que é o dono da addon Tá muito louco essa addon aqui, tá ligado? Então Suzano Nota Mano Pra mim, um dos melhores Susanos de todo o Naruto, tá ligado? Que tá muito louco Dessas chamas negras Então Próximo modo Olha o segundo Ó o mano Interessante o seu, né? Ó Quem que é, né? Shisui brabo Você pode pegar ali o próximo modo, tá? Então, né? Olha isso aqui, meu próximo Olha isso aqui, véi Caraca Que louco, véi Mano Sim, sim Mano, em nenhuma addon tem o Guedo, tá ligado? Tipo Tem uma do Jubi e tal Mas Na Jedi, mas não tem o Guedo Tá muito bonito Tá ligado? Achei da hora Deve ser muito forte Deixa eu dar um tapa Como aí? Doi de Sharingan, hein? Cuidado Dá três corações Dá três corações, é Mano, eu acho que tipo assim Os ataques não são muito Tipo assim Não Tá forte de regeneração Mas não tá forte de força, tá ligado? Deixa eu ver A força tá alta Não sei porquê Acho que a regen tá do modo que é muito alto Aliás, de todos os modos dessa addon Mas esse modo aqui Tá muito bonito Pode ser a resistência, não sei É, também Gostei desse modo aqui Então meu próximo modo é esse aqui, ó Eu não sei de quem que é esse aqui, véi Tá Eu vou pegar o meu último também Falta um Esse aqui é de quem? Você sabe? Mano Mano, eu acho que é de Do clã do Ketsurigan, sabe? Ah, sim Não sei Porque ele tem um negócio de sangue lá Então Não sei mais Tá ligado, né? Iron Sand Sim, que da hora Mano, mas eu não conheço dragon de sangue Então tem esse dragon de cristal também Tá ligado? Aí, ó Ah, é Não sei Caraca, mas da hora esse aí Iron Sand Então, hein Vamos pro próximo baú Porque agora a gente vai ver os outros modos Tá ligado? Agora que você escolheu Vou nesse aqui, então Bora que bora, meu querido Eu já peguei tudo que eu quero pegar Você pode pegar o resto Beleza, beleza Esse aqui é o meu primeiro Deixa eu ver Deixa eu ver o meu primeiro Esse aqui O meu primeiro é o Ketsurigan Então deixa eu ver como é que ele é Ah Aí, ó Normalzão Ah, o Ketsurigan Pá, normal Ó o meu Jogun também Mano, agora que eu entendi O Jogun é bonitão também Deixa eu ver Ah, é o É do Tensei Ah, sim Que da hora Ó o meu incompleto Na verdade é o do Minato É o do Minato A hora que eu vi É o Minato Esse aqui é o do Jiraya Esse aqui é o completo Então Esse aqui é o do Minato Nossa, que da hora Oitavo portão Ó É isso Ó o meu Caraca, que louco É, esse aqui Nossa, esse aqui tá bonito Esse aqui tá bonito Oitavo portão Olha isso aqui Deixa eu dar um tapa Dá dano Dá bastante dano até É, então Oitavo portão parece ser forte Essa não tá dando direito não Não, não, olha isso Que bonito, velho Olha isso, velho Caraca Ó o meu outro Eu tava com a roupa Esse aqui eu tô só com a cara O meu E esse aqui, conhece? Ah, o Shikamaru, né? Shikamaru, exatamente Você acha que você fica... E esse aqui? Ah, esse aí é a marionete É, salamandra Ah Olha o metade Olha o meio Vem cá Olha o meio Vamos pegar agora O baú do meio agora, tá ligado? Pra gente ver Ah, beleza Vou pegar aqui os que eu quero pegar Deixa eu ver Esse aqui eu quero pegar Ah Eu quero pegar esse também Tem um Eu quero pegar a marionete Mas eu quero pegar Tá bom, pode pegar aí Aí Beleza, pode pegar aí o resto Esse aqui é o meu primeiro Suzano Kakashi Olha isso Olha o Shikam Olha o Shikam Olha o Shikam que da hora Gostei Shikam Também tem o meu segundo modo Que é a sombra, tá ligado? Não sei o que é isso aqui Olha o meu primeiro Eita Você deixou minha tela tudo preto Sério? Aham Ah Quer que eu use em você pra você ver? Deve ser um poder, então Não, não, não Nossa, demora muito pra sair, né? Deixa eu te dar efeito Aham, mano, tá até agora Deixa eu te dar Aí, agora Tipo, eu tô vendo Mas eu tava com... Aí, boa Tirei o efeito aí Nossa, esse modo que deve ser muito forte Na hora do PVP Ó, esse aqui é do Gara Esse aqui é do Gara Ah Areia, areia É como se ele tivesse... Ah, é a luta do Deidara Que ele usou essa parada aí Se eu não me engano É Eu acho que é isso mesmo Tá, então Vamos... Esse aqui é o meu... Outro modo, tá ligado? Ué, não tem nada Cadê? É argila explosiva O nome do negócio É do... Do Deidara Que que é isso? Não sei É... É o Limbo Eu usei o Limbo, né? Você Ó, o Suzano do Madara Caraca, da hora o Suzano do Madara Olha isso Nossa, esse aí é o do Câncro, né? Esse aqui é o do Câncro, se eu não me engano Só tá escrito marionete Mano, que negócio lindo Que negócio lindo, velho E tem esse também Olha isso Que bonitinho ele A Camaro Na sua cabeça, né? Sim, sim, sim Aí também tem tipo isso aqui de Genkai, tá ligado? Você deve comprar... Não sei como é que é Ah, é Já deu mole Então vamos tirar o PVP? Escolhe o seu melhor modo que você gostou Porque eu vou escolher o meu, tá ligado? O meu já tá escolhido, já Beleza O meu já tá pronto Ó, eu tô entre esses dois aqui Deixa eu ver Hum Calma É, eu vou nesse aqui Tá, então vamos lá então Vou de Suzano do Madara, hein, meu querido Tá, eu tô de oito portões Três, dois, um, valendo Opa Dá muito dano? Não, você nem dá dano Eu te dou dano? É isso Dá um coração e pouco Mas é tipo... Tem a gente do Mine Tá, então vou ter que... Vamos ter que pegar essa espada Toma aqui essa espada Toma aqui essa espada, ó Tá aí, ó Agora eu espero dar dano, véi Vai, vamos lá então Bora Tá, três, dois, um, valendo Isso, velho O cara já veio louco Agora dá dano? Sim, sim, sim Boa, finalmente Calma aí Ai Eu tô te dando com esse coração Deixa eu ver Ah, você tá dando bastante Eu não consigo ver Mas acho que é mais de... Quando você dava um? Acho que agora é tipo uns quatro Então, sempre que você tá me dando dano pra caramba, véi Tá na hora também, né, meu querido Ih Ah, vai matar agora É, matei É Oito Portões pareceu muito forte, tá ligado? Não testei o Guedo Porque pareceu muito forte também Então, mano Basicamente Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o likezinho aí pra não Inscreve no canal Ative o sininho Mano, essa aqui foi a do... De Naruto Legacy Se você gostou, você já sabe Deixa aquele likezão Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho que é bastante importante Divulga esse vídeo aqui Se puder aconchegar a meta de 30k Meu grupo do Discord do Roblox Aqui na descrição Lembrando, eu posto três vídeos no dia Meio dia, seis e dez Rapaziada Mano, essa adon aqui tá muito top, tá ligado? Então tá tudo aqui embaixo sobre ela Fechou? É nóis Falou E fui!